Por favor, vamos respeitar o nosso pavilhão, vamos fazer essa escola, daquela guinada que a gente já merece há muito tempo, eu preciso de vocês, pô! E não, eu estou com o diretor aqui de harmonia. Quem? Essa reforma tem que falar com alguém nessa bateria. Alô gente, isso aqui é o diretor de harmonia, Renato, vou querer trazer uma coisa pra gente aqui importante. Nós somos unidos à parada, não somos casa, somos comunidade. Ui, 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 ui. Vamos fazer o esqueta, vamos fazer o esqueta. Vamos, 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 vai, vai. Cadê o roque, pô? Vai, 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 vai. É muito grande, mas a gente, como diretor, o principal é que a harmonia não está aqui presente, porque a margélia acabou de fazer o que é. Eu, a margélia acabou de fazer o que é. Começa a cantar os queiros ao representar. Bora, pira, pira! Bora, pira, pira! Bora, pira! Bora, pira! Bora, Pilara! Vou dar um abraço todo especial do meu querido Rossi Queiroz! Alô, meu querido! A família brasileira contigo, inclusive eu, paciente. Alô, Thaís! Alô, Diego! Aquele abraço! Alô, minha presidência rock and roll! Alô, Mestre! 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 Música 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 Música